Chefe-Estado-Maior-General F.F.D.T.L., Maisor-General Lerre Anantimur Hateten, Membro Força-Defesa Timor-Leste, Halo Vizilância Iha Bairro Formosa, Laos Atukair Ángela Freitas, Mãe Bé Ato Segurança Iha Fatim Refere, Tamba Considera Área Ne Risco Ba Estabilidade. D.L.R. Anantimur Hateten, Membro Força-Defesa Timor-Leste, Mãe Bé F.F.L.A.TE ele apressische millones dektatle Лerre Anantimur Hateten, Mãe Bé Ato Segurança Iha Bairro Formosa,遊戲 1916i, D.L.R. Anantimur Hateten, Membro Força-Defesa Timor-Leste, HLAN Bairro Formosa, Laos vs.alsunadio, Mãe Bairro Formosa, Equida ãis Forças de Sira, o patrulhamento, a área que a Ángela está lá. Então, o grande alto, e considera o campo da democracia, a área que vai exercício, cobra dois, e ainda vai. E lá, o Ocidente, o grande alto, não está considerando essa zona de risco. A zona de risco não está saída. A Ángela, a primeira vez que a Ángela lidera a demonstração. Crise de 2006. A minha assessora, mantive a Reinado Nenia. Resultado saída. Resultado, Reinado mate, o militar se encerrou com mate, a União Alisúco na Clésia, e a população barra que refugia. A Ángela é assessora. Segundo, a União Alisúco, não está com mate. A Ángela é assessora, conselheira. A União Alisúco, não está com mate. E ainda fala, concretamente no dia 1, a demonstração no dia 4. A Ángela declara que a instituição Rua, FDT, PNT, da Luma-Sei-Ramalú. E a Ángela diz, a demonstração no Brasil, que era o presidente da República, a FDT, PNT, não está com mate. Então, a Ángela considera zona de risco. Mais vale a pena prevenir do que remediar. É uma bela surpresa. Em 2006, uma surpresa. Mas agora a bela surpresa, ou não? Surpresa. Então, o objetivo, patrulhamento de ida, patrulhamento de atividade rotina, militar, muda, militar. E a Ángela considera a ida. A minha atual exercício de ida. E segundo, a área de risco. A área de risco. E a União Militar, a água é uma ida. A cerca é uma ida. A ameaça é uma ida. No nosso diretor executivo frontil, Daniel Santos do Carmo, que subacidadão rototo, apara egoísmo na violência, que resolve a situação política e a raílar não foca para desenvolvimento nação. Relacionamento com a situação atual é a raílar. Há uma mídia, Facebook, Fatim Batutu. É sempre curioso. Quando há uma situação atual, a relação com a vigilância com a Força Armada, o grupo, há uma demonstração. Também há um fórum. Há uma mensagem para o público, relacionado com a situação atual. Há uma mensagem para a sociedade civil para o Timorão. Primeiro, há uma violência política. Há uma mulher em que resolve o problema de lei. Há uma concentração no desenvolvimento nacional. Há um interesse povo, há um interesse político, privado ou não partidário. Antes, comandante-geral Penitelli, comissário Faustino da Costa Mós-Hateten, presença membro FF de Teli, nebê halo Segurança e a Residência Ângela Freitas, nebê saímos sede para o Grupo Resistência, defende a justiça na Constituição, rode apoio ao Serviço Segurança Penitelli ato evitamos o acontecimento rumo, nebê fo impacto lá de água povo no nação. Equipa Cobertura, GMN. Cobertura, GMN.